Vai ter umas partes deliciosas aí, tá? Pode ir lá, né? Agora nós vamos fazer essa parte final da música do sarau e agora vamos começar a parte dos homens. E nós queremos pedir, essas músicas agora foram escolhidas pela tia Lê e por mim. A gente quer pedir que Deus abençoe a cada um de vocês, os que estão participando e os que não estão. Nós estamos muito felizes que a dona Serina está aqui. Agradecemos pela vida dela, de todos aqui. Agradecemos também pela vida da dona Alzevedo, que participou também há bastante tempo aqui. De todos que já passaram por aqui. Os que não puderam vir, a Anemília, o senhor Marcelino. Dona Jovem, por favor. Queria aproveitar também, para deixar aqui um abraço, um beijo no coração de cada um, da perfeita Dona Pérez, que hoje não pode estar aqui presente, mas está mandando o sininho aqui para vocês. Ela sempre pode estar presente, mas hoje não sente o que é possível. Queria aproveitar e agradecer o Maestro Marquinhos, a tia Lê, sempre que a sua força é um momento de muita alegria, de muito presente. Queria agradecer, beleza, de todos que vieram hoje testemunhar. Queria agradecer, do fundo do coração, todos os nossos idosos, né, que ensinam muito para a gente no dia a dia, aqui no centro de dia. Queria agradecer, do fundo do coração, todos os profissionais envolvidos e todos os parceiros. Ah, não vou falar não, eu não vou esquecer o dia. Então, muito obrigado. E nós, e nós aqui como profissionais, né, de Luz, a gente, é uma honra muito grande para nós fazermos parte de um projeto tão lindo nessa cidade de Luz tanto. Eu sei que a gente, nas nossas viagens, né, de vir para cá, é para cá que a gente sempre fala, fala de Tia Lê Vista, e a gente sempre ora, todos os dias de vir para cá, na estrada, e a gente sempre pede para a administração e por todos aqueles que a gente atende. É Tia Lê. Todos os dias que a gente vem para cá, a gente faz a nossa oração e pede pelas nossas crianças, que são crianças de vocês, né, as crianças, pelos adolescentes, pelos idosos, e por todos que enxergam. Tá bom? Tá ali, então, é melhor para vir a rata, assim. Deixa a gente fazer as músicas no final, irmão, pode ser? Deus abençoe a rata, um, Senhor, 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 Senhor maravilhado, Vindo a pensar as obras de nós mãos No céu azul, o céu azul, estrelas continuaram O Seu poder, o céu da criação O Seu poder, o céu azul, o céu azul, o céu azul, o céu azul. Glória, alma celeste, não me transformar, te adorarei, gostar-me para sempre, oh grande és tu, meu Deus vem me mandar, então minha alma canta-te Senhor, oh grande és tu, oh grande és tu. Em nome é o meu Deus vem me mandar, então minha alma canta-te Senhor, oh grande és tu, oh grande és tu. Em nome é o meu Deus vem me mandar, então minha alma canta-te Senhor, oh grande és tu. Em nome é o meu Deus vem me mandar, então minha alma canta-te Senhor, oh grande és tu. Em nome é o meu Deus vem me mandar, então minha alma canta-te Senhor, oh grande és tu. Em nome é o meu Deus vem me mandar, então minha alma canta-te Senhor, oh grande és tu. Obrigado.